Olá estudantes do nono ano, nesse vídeo vamos falar sobre cultura e sociedade no Estado Novo. Vamos ver como se organizou a cultura, como ela foi desenvolvida, a ideia de identidade nacional, a sociedade nacional naquele período. Sou a professora Bárbara Furquim e vou acompanhar vocês nesse vídeo. Cultura popular e autoritarismo. O Estado Novo é o período que compreende então o aumento do que a gente está falando, ele vai ser marcado ao mesmo tempo pela censura dos meios de comunicação e pela promoção da cultura popular como o carnaval e o samba. O Estado Novo, ele vai ser uma política ditatorial que vai ser implantada por Getúlio Vargas no ano de 1937. De 1937 até o ano de 1945, então Getúlio Vargas vai estar no poder sobre esse modelo chamado Estado Novo. Dentro do Estado Novo vão ter várias práticas que vão então levar a essa busca, tanto de uma cultura popular como de um autoritarismo. Aqui a gente tem uma imagem de um carro alegórico de carnaval durante o período então ali que se estabelecia o Estado Novo. Bom, nesse momento nós vamos ver que Getúlio Vargas ele vai criar então também um departamento responsável por cuidar das questões de mídia, de propaganda. É o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Ele vai ser criado em 1939 e a gente vai ver que ele também vai ser responsável por organizar e fazer acontecer as festividades no Brasil. Ele vai impor a censura à imprensa impedindo publicações contrárias ou críticas ao governo de Vargas. também uma censura prévia. Ah, peças de teatro, cinema, rádio, literatura, enfim, os meios de comunicação eles estavam sendo controlados por esse departamento que era o DIP. Bom, uma outra coisa que o DIP fazia era a ideia de se exaltação do Brasil, da ideia da identidade nacional, inclusive a construção de uma ideia de identidade nacional. A ideia era divulgar uma imagem positiva do Estado fazendo com que a opinião pública sempre tivesse bons olhos para o governo de Getúlio Vargas. Culto à personalidade de Vargas, a valorização dos símbolos e emblemas nacionais e o incentivo ao trabalho e a valorização do trabalhador. Bom, nós vamos ver que no ano de 1930 inicia no Brasil uma divulgação maior e as pessoas começam a ter um acesso maior ao que era o rádio. Então, ele acaba chegando a vários domicílios e o governo ele vai começar a utilizar o rádio como um meio importante de comunicação, um veículo de propaganda do governo. Surgem vários programas de auditórios, grandes ídolos da música, radionovelas nesse período. Então, as pessoas elas usavam o rádio realmente como um meio de entretenimento, o único talvez possível na grande realidade do que a maioria da população brasileira vivia. E é nesse momento que Getúlio Vargas, vendo esse apelo, esse poder do rádio, que ele cria o chamado Hora do Brasil, onde se divulgava toda a propaganda de governo de Getúlio Vargas. Bom, o samba ele vai ser transformado na autêntica música brasileira, o Carnaval Carioca vai entrar para o calendário turístico da capital internacional, inclusive. A capoeira vai passar a ser uma arte marcial brasileira. E o repórter Esso como uma imagem da testemunha ocular da história. Isso entre os anos de 1941 até 1968. Carmen Miranda, inclusive, se torna também um símbolo dessa cultura nacional. Nesse vídeo nós falamos sobre o Estado Novo Sociedade e Cultura. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!